Policiais militares saíram em perseguição a este veículo aqui, na tarde desta sexta-feira, aqui na BR-230. Segundo informações, esse carro é roubado. Olha só, o motorista do carro, subtenente Daniel. Subtenente Daniel está por aqui conversando com o motorista do carro. O carro é roubado? Olha, pelo que consta no CIOPE, é roubado. O pessoal está fazendo procedimento aí. Vai conduzir atrás da delegacia e fazer a averiguação junto ao pessoal lá da delegacia se realmente é roubado ou não. O subtenente, vocês saíram em perseguição? Foi a guarnição do cabo Ramiro, que fez a perseguição e logou o êxito nessa prisão. O senhor apenas pegou uma carona, foi isso? Eu estou lá no posto, eu estou lá no borracheiro, e pedi para vir para a loja dele, que eu conheço ele na loja dele aqui na concessionária. Ele tem uma loja de veículos? Tem uma loja de veículos. Aí o senhor pegou uma carona com ele? Aí pedi, eu estava lá e pedi para vir até a loja. Como é o nome do senhor? Severino Antônio da Silva. O senhor Severino, você só sabia que esse carro era roubado? Não, não, não. Ok. Olha, parabéns, viu, Ramiro? Tranquilo, bora. Show de bola, parabéns. O acusado vai aqui, dentro da viatura da polícia militar, ele é dono de uma agência de veículo que fica aqui na cidade de João Pessoa. Chegamos agora aqui na delegacia de roubos e furtos de veículo, que agora o trabalho vai ser feito pelo competente delegado, doutor Carrobé Rodrigues. O empresário, o Valdemir, que está aqui, ele é dono de uma agência de veículo, essa daí na Vasco da Gama. Doutor Carrobé, doutor Carrobé, deixa eu conversar aqui com o competente delegado, doutor Carrobé Rodrigues, que vai esclarecer para a gente, finalmente, o que teria acontecido com esse veículo importado. Esse carro, que estava nas mãos desse empresário, que é conhecido como Valdemir, no submundo do carro e veículo. Nesse negócio de troca, de vende, de dar carro, empresta carro, ele é que é o proprietário da agência. Doutor, que crime ele vai responder? Olha, o proprietário desse veículo deveu isso pela manhã, que é onde registrou a ocorrência da própria ação indébita. Ele, junto com o Valdemir, que foi preso, tem uma transação comercial. Ele disse que o Valdemir chegou, pegou o carro, disse que ia testar e desapareceu. Desapareceu com o veículo do rapaz. Quem é o proprietário verdadeiro do carro? O proprietário verdadeiro do carro é que a gente é desconhecido, porque na queixa ele afirmou que seria de uma construtora. Certo. E no documento não tem nada a ver de construtora, é de uma outra empresa que a gente não sabe, é bom até se trabalhar de quem é esse carro. Ô, doutor, ele vai responder, doutor? Deve responder para a própria ação. E também o senhor encontrou aí, negócio de lacre aí, do Detran, isso? Segundo os policiais militares, estava dentro do interior do veículo, alguns lacres. Que não pode? O Detran de Pernambuco não pode, isso aí. É ilegal? É ilegal. Tem que ser. Crime também. Doutor, num caso como esse, ele pode pegar até quantos anos de cadeira? Isso aí vai, de acordo com o delegado, fizer os artigos que ele vai responder. O flagrante é o senhor que vai fazer? Não, o flagrante tem que ser feito em outra delegacia, já que não trata-se de roubo nem de furto de veículo. Você pediu o carro emprestado para o rapaz? Nenhum momento. De quem é o veículo? Não sei de quem é o veículo. Mas não estava com você? Estava comigo, com certeza. E aqueles lacres ali, você acha que aquilo é legal ou é ilegal? Na sua... Manda investigar. Polícia vai investigar, sim. Perfeitamente. Vamos ver o brilhante trabalho. O proprietário do carro está aí fora, dizendo que o carro foi roubado. Roubado? Foi o que o delegado te informou? O delegado disse que foi emprestado, né? Sim, então pronto. Apropriação indébita é o que? Não sei, eu não conheço da lei. A sua opinião é a apropriação indébita? Eu não conheço da lei, eu não conheço da lei, eu sou analfabeto. Você é analfabeto? Semi. Semi é analfabeto? Isso, não tenho nenhum curso de nível superior. Você também está com a carteira de... Só de empresário. Só de empresário. O curso que eu tenho é de empresário. Isso, e bem sucedido no mercado. Isso.